Tudo bem, Nevaldo? Como é que vai? Bom dia! Tudo bem, bom dia, minha moto! Tudo bem, graças a Deus! Me fala um pouco de você, não é? Onde que você mora, o que que você faz, né? Nessa nossa entrevista aqui de 5 minutos apresentando a sua candidatura à eleição do Conselho Tutelar. Então, eu sou o Devaldo Macedo, sou morador aqui de Santa Bárbara há 49 anos, desde 1974, né? Estou aqui. Tenho um filho, né? Um filho já com 30 anos e sou pedagogo, psicanalista, estou no nono semestre de psicologia pela Anguera e estou terminando também uma pós-graduação em neuropsicologia. Você é funcionário público municipal? Funcionário público há 19 anos. Você é a primeira vez que se candidata ao Conselho? Sim, é a primeira vez que eu estou me candidatando. Por que você quer ser um Conselheiro Tutelar? Então, nesse período de 19 anos, eu tenho trabalhado, acompanhado um pouquinho do trabalho dos Conselheiros e sentindo o coração de que eu posso também fazer parte da história do Conselho, né? Agora, a nona edição. Estou confiando que estarei lá, posso participar, posso ser um integrante, né? E posso ajudá-lo, a humanidade, naquilo que necessitam tanto. Quais são as suas propostas aí, caso eleito, em defesa da criança e do adolescente? Então, cumprir com os nossos deveres, né? Com o ECA, que é importantíssimo. As crianças e adolescentes, muitas vezes, injustiçados. Uma coisa que eu gostaria de trabalhar, estando lá, é colocando à disposição das instituições para esclarecimentos, trabalhar junto com os departamentos da prefeitura, que o CREAS, o CRAS, o Fundo Social. Essa é a minha proposta principal. Tá certo. Você está como candidato, com que número? 35. 35. Uma curiosidade de volta, esses números foram sorteio, o que foi? Cada um escolheu um? Então, reuniu todos os candidatos, né? Aí teve um sorteio, e cada um pegou o seu número lá. Aí você caiu com 35, está fazendo a campanha com o número 35, para conselheiro tutelar, Devaldo Macedo, e a campanha, como é que está? A campanha está... É uma campanha bem diferente, né? De políticos, né? De vereador, de prefeito. Porque é voltado mais para as comunidades, né? Então, eu senti essa diferença. E não é uma coisa... O povo não tem aquela disponibilidade. Muitas pessoas não sabem nem... Essa semana eu mesmo conversei com o senhor, que ele nem sabia que tinha eleição para conselheiro. Achava que era um cargo, como se fosse um concurso público, e a pessoa entrava lá e ficava. Certo. Então, faça aí o apelo, né? Peça aí ao nosso ouvinte do Jornal do Brasil, para que compareça no dia 1º de outubro, vote na eleição do Conselho Tutelar, né? E no número 35. Eu quero ler aqui o artigo 4 do ECA, para a gente ver como é a abrangente do dever do cidadão. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho filho, eu tenho a minha família, ela é estruturada, e às vezes a gente esquece que o dever de cuidar das crianças e dos adolescentes não é só daquele que tem as crianças, que provavelmente seja uma família disfuncional, que tenha algum problema. Mas o ECA, no artigo 4, diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, e do poder público, assegurar com absoluta prioridade e efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, e por aí vai. Então, meu apelo é que você que nos ouve nesta manhã possa estar se preocupando sim e no dia 1º de outubro ir lá e votar no seu candidato. Analisar as propostas do seu candidato e ir lá e dar o seu voto. Porque além de ser cidadania, você está cumprindo com os seus deveres, né? e estará também se preocupando com o bem da sociedade. Às vezes você não se preocupa. Eu não vou contar aqui a história, mas eu vou só lembrar vocês da história do ratinho, que o dono comprou uma ratoeira. E ali então, o rato saiu falando para a vaca, para a galinha, para o boi, para o porco, que tinha uma ratoeira na casa. Ninguém quis se preocupar com isso. Por fim, morreu toda a bicharada, né? A história. Não vou contar a história, mas tu não sabe o que aconteceu. Então, dia 1º de outubro, eu peço o seu voto, porque eu me sinto preparado para esse cargo tão importante, Devaldo Maceio de 35. Muito obrigado, boa sorte. Obrigado.